Música Muito bem povo de Deus, bom dia, bom dia, bom dia Hoje é dia 23, 23 de novembro de 2023 A Igreja Pão da Vida está em festa Comemorando as festividades Comemorando os seus oito anos de vida Marchando no poder, na presença de Deus Bom dia, minha pretinha Bom dia, meu pastor, bom dia, bom dia Você está marchando no poder, minha pretinha Com certeza, no poder de Deus, na glória de Deus Desse Deus Todo-Poderoso Um dia abençoado Tudo para a glória de Deus Por Ele, para Ele, são todas as coisas Então um bom dia bem especial E hoje nós vamos continuar Quando é que chega a estar rouca de tanto gritar É bênção do Senhor Nós estamos aqui já na expectativa E logo mais à noite Para juntos glorificarmos A esse Deus maravilhoso Que é misericordioso, bondoso e soberano Bom dia, pastor Bom dia, povo santo Nós queremos agradecer Agradecer ao povo de Deus Agradecer ao povo que ama a pão da vida Que sabe que Deus é maravilhoso Ontem nós tivemos Um culto muito lindo Um culto de abertura tremendo A igreja reunida, louvando, adorando O culto terminou tarde Mais de dez horas da noite Mais de vinte e duas horas E o povo ali não arredava o pé Ouvindo uma palavra poderosa Com a missionária aparecida, Borges Eu glorifico a Deus Pela vida de todos vocês Nós estamos roucos aqui De tanto gritar, de tanto louvar De tanto glorificar o nome de Jesus Oito anos da pão da vida, amados Oito anos que nós estamos Nas mãos de Jeová Amando Jesus Cristo Fazendo a sua vontade Glorificando o seu nome Recebendo de Deus Tudo o que ele tem nos dado Ensinamento, em aprendizado Da sua palavra santa Nós glorificamos a Deus Pela vida de cada um de vocês Agradecemos a Deus Por tudo isso que o Senhor tem feito Em nossas vidas Foi uma bênção muito grande Foi uma bênção maravilhosa Teve almas aceitando Jesus Ganhamos três almas para Jesus Foi uma bênção grande Então nós queremos falar sobre igreja Falar sobre igreja Falar sobre esse nome maravilhoso Porque igreja quer dizer Noiva do Cordeiro Noiva do Cordeiro Santo E nós somos essa noiva Nós vamos falar sobre isso A igreja é a noiva de Cristo E esse plano maravilhoso de Deus Para nos levar para as bodas Do seu Cordeiro Jesus disse que edificaria A sua igreja E que nem as portas do inferno Iriam prevalecer contra ela Então logo todo levante Contra a igreja E cai por terra Verdade Porque nós estamos Debaixo desta palavra Debaixo desta promessa Atos dos Apóstolos Capítulo 17 Versículo 24 O Deus que fez o mundo E tudo o que nele há É o Senhor dos céus E da terra E não habita em santuários Feitos por mão Humanas Você veja que a palavra Está dizendo que Deus Não vai mais habitar Em santuários Feitos pelas mãos humanas Pedreiros Carpinteiros Serventes Não Qual é o santuário Que Deus vai habitar Aqui Em mim Na pastora Joa Sané Tem vocês Deus escolheu Exatamente Para Nos santificar Com a sua presença Hoje o santo dos santos Somos nós A gente fez aquela peça Teatral ali na igreja Aquela encenação Maravilhosa Com a arca da aliança Mas a arca Que no passado Conduzia a presença de Deus Hoje nós conduzimos Onde quer que a gente vá A arca passou a ser Cada um de nós Verdade Deus habita em nós Efésios 2 21 No qual todo O edifício É ajustado E cresce Para tornar-se Um santuário santo No Senhor Pronto Todos são ajustados Ajustados o que? Dentro de um padrão De santidade Para se tornar o que? Santuário de Deus Santuário de Deus Deus Nos santifica Para sermos Exatamente Santuário dele E isso irmãos É de uma importância Tão grande Porque nós somos A igreja O corpo de Cristo A igreja É chamada De o corpo de Cristo A noiva do Cordeiro Então logo O corpo É assim Olha Como a nossa mão Nenhum dos dentes São iguais Nenhum A digital é igual Tem uns pequenininhos Maiorzinho Maiorzinho Quer dizer Tudo é diferente Está exatamente O sonho simbolizando Que no corpo de Cristo É assim Na igreja A gente vai ter gente De todo jeito Amor Formamos um corpo E cada membro Está ligado A todos os outros Você está vendo Amor É Cada membro Ligado A todos os outros O Senhor está dizendo aqui Que todos nós Precisamos Estamos ligados Uns nos outros Para sermos merecedores Do que Deus tem Para nos oferecer E olha como é que Deus nos chama 1 Pedro 2 Versículos 9 e 10 Vocês porém São geração eleita Sacerdócio real Nação santa Povo exclusivo de Deus Para anunciar As grandezes Daquele que os chamou Das trevas Para sua maravilhosa luz Aleluia Jesus Antes Vocês nem sequer Eram povos Mas agora São povo de Deus Não haviam recebido Misericórdia Mas agora O receberão Eu achei mais bonito aqui Foi povo exclusivo de Deus É sim O Senhor está dizendo assim Nós somos Exclusividade do Senhor Exclusivo dele É sim Separados Para viver com ele Que coisa linda Jesus Colossenses 1 24 Agora me alegro Em meus sofrimentos Por você E completo No meu coração O que resta Das aflições De Cristo Em favor Do seu corpo Que é A igreja A igreja Você veja que Paulo está falando Isso aqui E em 1 Coríntios 3.16 Ele nos exorta A compreendermos O que somos Lê amor Vocês não sabem Que são o santuário De Deus E que o Espírito De Deus Habita em vocês Aleluia Ele está dizendo assim Vocês não sabem Que são santuários Então viva como santuário Aleluia Seja santuário de Deus Nós somos santuários De Deus E como santuário De Deus Temos que viver Para Deus Veja aqui Efésios 4.12 Como fim De preparar Os santos Para a obra Do ministério Para que o corpo De Cristo Seja edificado Preparar Cada um de nós Para sermos Corpo de Cristo Preparar Para que Pastor Passemos isso aqui Sal da terra Luz do mundo Olha 2 Timóteo 4.2 Como fim De preparar Pregue a palavra Esteja preparado O tempo E fora de tempo Repreenda Corrija Exorte Com toda a paciência E doutrina Preparados Para ser Aleluia Mensageiros de Deus Orientando as pessoas Fazendo os novos discípulos Veja o que Jesus Falou aqui Em Mateus 28 De 18 a 20 Então Jesus aproximou-se deles E disse Foi-me dada toda a autoridade Nos céus e na terra Portanto Vão e façam discípulos De todas as nações Batizando-os em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer A tudo o que ordenei a vocês E eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos Glória a Deus Aleluia A promessa de Jesus É de estar sempre conosco Sempre Você nunca está só Eu nunca estou só A pastora Jossa Neto Nunca está só Nós estamos sempre com o Senhor Presente em nossas vidas Isso é importante Nós sabermos Irmãos Que estamos sempre com Deus Pertinho de nós Nos orientando Nos mostrando os caminhos A serem seguidos Nos dando a oportunidade De sermos escolhidos Dele Para viver para Ele Fazendo aquilo Que agrada o coração dele Nós não podemos esquecer isso Do compromisso Que nós temos com Deus E nós vamos orar agora E nesta oração Nós vamos pedir a Deus Que faça com que Cada um de nós Tenha consciência A plena consciência Do nosso dever Perante Deus E perante os homens Dever de que pastor? Dever de ser santo Dever De fazer com que Deus Chegue aos corações Maravilhoso Pai Santo Deus Aleluia Nós estamos orando E agradecendo em primeiro lugar Pelos oito anos Da Igreja Pão da Vida Senhor Deus Obrigado Deus Senhor Procuramos de todas as formas Pregar a Tua Palavra Ensinar sobre o Teu amor Procuramos Deus De todas as formas Anunciar que o Senhor é Deus Senhor é Deus Levando Pai A Tua imagem A Tua semelhança A todos que cruzaram Os caminhos das nossas vidas Mas Pai Nós precisamos Sermos aperfeiçoados A cada dia E o nosso pedido Deus É para que o Senhor Nos alcance a cada dia É Pai Para que o Senhor Fale Senhor No profundo do nosso coração Nos direcionando Nos mostrando Os caminhos A serem seguidos É assim Pai Obrigado Deus Somos gratos Obrigado Porque durante esses oito anos Houve um derramado Teu Santo Espírito Sobre as nossas vidas Pai O Teu Espírito Santo Deus Nos dirigiu Os passos Os caminhos As palavras Nos deu sabedoria De como conduzir A Tua obra Deus Nós agradecemos Porque o Espírito Santo Estava sobre nós Sempre nos orientando Nos mostrando Os caminhos A serem seguidos E nós louvamos O Teu nome E agradecemos 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 Pai Por cada dizimista A cada ofertante Por cada um Senhor Que cumpre seus votos E propósitos E pedimos que o Senhor Atenda a todos A todos Pai Com muito amor A Tua mão poderosa Nos sustentou Continua conosco Deus Nós não sabemos viver Sem a Tua presença Não nos deixe Caminhar Sem a Tua presença Nos faz fortes Especialmente Gratos a Ti Compreendendo Deus Como Tu és Fiel Maravilhoso Senhor Não permita Que nós venhamos A fazer Nada que desagrada O Teu coração Tu tens o poder Para impedir Deus O poder é Teu Por isso Nós pedimos Pai querido Deus amado Que quando formos Fazer qualquer coisa Que não Te agrada Em peça Não permita Pai Porque nós queremos Andar Nos Teus caminhos Debaixo Da Tua mão poderosa Fazendo somente Aquilo que agrada O Teu coração Sim Meu Deus Abençoa Deus Todos que são Pão da vida A distância De perto Abençoa nossas ovelhinhas Nossos pastores E pastoras Nossos obreiros E obrelhas Cada irmão Cada voluntário Cada irmão Que com amor Tem ajudado A Tua obra Tem feito tudo Pela Tua obra É Deus A Tua obra Deus A Tua obra Cresce E se multiplica A cada dia E nós agradecemos Por Tu Muito obrigado Papai Abençoa Abençoa a cura Repreende Todo mal A corrente Abaixo do Teu poder Todos que se moverem Contra nós E abençoa poderosamente A Tua igreja A Tua igreja Gabriel Batley Com bom dia Jesus Pastor Chico Chagas Pastora Ângela Com culto no lar Eita E logo mais a noite E a noite nós vamos ter Em nome de Jesus Com a permissão do Senhor Jesus Mais um A inauguração A consagração Do centro administrativo Com um momento de louvor E adoração Culto de ação de graças Na frente do centro administrativo Você vai acompanhar aí Fica na paz Beijo Obrigado A compartilhar Cantar, cantar Amar, amar É tempo de vencer É tempo de amar Meu Espírito Santo Amar